Música Ok, estou de volta, sempre interrupções né, não pode ter um vídeo sem interrupções Vamos para Dorter Trade City Ah, droga, já volto Ah, pronto, voltei Pelo menos teve um pequeno grindzinho né, antes de Partirmos para o chefe Deixa eu também dar uma olhada na formação aqui né E eu acho que eu percebi na batalha que o ninja ainda estava sem o seu equipamento devido Aqui Tem que ter o Power Sleeve, para aumentar a sua força Para 17, que é muito alto Mustadio está bem Hans está bem Tem Funk aqui na frente de casa, pelo amor de Deus Deixa eu ver A Agrias está ok, tudo com Genji E a Rafa está ok Muito bem, está todo mundo ok Deixa eu ver, eu acho que não tem mais nada para prender né Deixa eu dar só uma config daqui Porque vai que né, 500 pontos, não dá para nada Já estou com o Ralf of MP Ah, deixa eu ver de Oráculo né 156, não dá para nada também né Não, dá não Deixa eu ver A Rafa pode aprender alguma habilidade de Priest Só aprender eu quase estou de Priest já né É, falta o Show 2 e Rerase, que é inútil então A Agrias não tem nada para prender O Ninja nem o Mustadio está na MP É, está tudo feito Deixa eu passar aqui em Torture Para comprar mais coisas, vamos ver Spill Edge, eu tenho 2 extras, caso eu precise Ah, tem o Hall Emeter sobrando também Pegar mais uns 2 Twins Headband Vamos ver, de Armas Acho que vou pegar mais dessas Spill Edges Para poder atirar nos inimigos, ela é bem forte Hobbit, eu tenho Hobbit aqui embaixo Vou pegar acho que mais 2 Light Hobbit É o que eu posso só Meu dinheiro já está acabando E repor os itens que eu taquei Não, taquei nenhum, só taquei Só usei algumas High Potions, só isso É, pronto Vamos então Para a primeira fase de Orbon Monastir Vamos lá Onde o jogo começa, ele tem que terminar Vamos pessoal Subterrâneo Quarto andar da biblioteca de Orbon Primeira batalha As primeiras batalhas da Orbon Não são complicadas Então vamos com calma que a gente ganha Descer Meter tiro, porrada e bomba Não gosto da Da Citada pessoa que vocês devem ter percebido Se alguém percebeu Então é isso ai, vamos lá pro jogo Cadê a Rafa? Ah tá aqui, vamos lá Subterrâneo da biblioteca Quarto andar Hum, temos o Roféu ai Fiquem aqui de guarda Eu vou atrás de Formave Sim senhor Ok Então teremos que enfrentar os guardas Esse O que há no O que há no subterrâneo da biblioteca? Ok, vamos ter que passar por alguns guardas Para descobrir E comece As lutas finais do jogo Pessoal Eu tenho que perguntar para vocês uma coisa Vocês querem que eu acelere Eu vou perguntar a partir dessa batalha Vocês querem que eu acelere as batalhas totalmente Para tentar encaixar mais batalhas Eu faço uma por vídeo Que nem eu sempre faço E boas Então decidam ai Porque eu realmente tenho dúvidas sobre isso Magic Shuriken Não, Iago Darkness na verdade Vou acertar O povo aqui é muito resistente Ah, vou esperar, vai Mesmo que eu corra o risco de sofrer um ataque muito forte Acho melhor esperar Ah, Rafa Nossa Estou andando alto para Rafa Mas vamos aguentar, gente É assim mesmo São as últimas batalhas do game Pessoal, level 50 Não maneira não Ghast Outro Monk Vamos ver Vez da Rafa Só um minuto, pessoal Já volto Ok, vamos continuar Vamos lá Temos que seguir Tentar lançar uma Truth aqui, eu acho Então a Rafa está bem Ela revive mesmo Não estou preocupando em curar ela Vamos mandar ver Nas Heaven Thunder Para tentar ganhar essa batalha Ok Você vai fazer Stone Ah, mas está cá, lógico Não, estou com meu Auto Potion Não é perigoso Vai lá, me cura Uhul Toma Toma aí, trouxão Eu posso me curar Agora é de Jean Jean, você quer fazer Fazer nada Porque eu vou vencer Essa batalha é muito fácil Vocês vão ver Eu vou sair cagando Em cima de todo mundo Vocês vão ver Não, pera aí Essa foi feia Sair cagando em cima de todo mundo Comenta alguma coisa melhor Caramba Opa, Linker Comenta alguma coisa decente Vamos ver Tentar usar um Snipe aqui Porque eu não vou conseguir Muito dano Não, seu Evil não Armor Armor em 58% 58% Vai nem você mesmo Vamos ver Vai Vai Beleza Agora você não pode mais agir Meu amigo Seus punhos são inúteis contra mim Ha Agnes Toma conta desses cavaleiros Ajuda o meu ninja E Não, não Staze Sword não Eu quero tentar Hole Explosion Eu acho que alcança, né Não, não Alcança Lightning Stab Então Na tua cara Seu desgraçado Toma 144 É, silêncio Não importa Mas Alguma coisa a mais Agora meu ninja Finaliza o serviço Vai lá Berkeley Tchá Assassinato Estilo ninja Cara, meu ninja é muito forte Ele vai ser muito apelão Agora o Rafa aí Mostrando seus poderes celestiais Acerto Nossa Caramba Homem attack Total, hein Boa, Rafa Mostrando é que vem, hein Sabata Esse vídeo dentro de vento E popa Tá perfeito Vamos ver se eu tentei uma magia aqui Rápida Pra tentar finalizar esse inimigo Life Drain Pode matar Mas A chance não é muita Deixa eu conferir minhas summons Ah, em um turno só Perfeito Pega os dois Agora esses dois já era Não Ah Droga Eu não posso pegar os dois Não com essa Deixa eu ver Odin Sete turnos Não vai dar Eu nem sei se o Odin pega, né Pega É, o Odin pega Gole É, titã Talvez o titã Tenha uma altura um pouco maior Não Ah Bodega Não vou conseguir pegar Tudo bem, então Então vou usar Não quero Superdiçar muito MP Vai o Life Drain mesmo Pra gente matar logo esse inimigo Toma Sua vida é minha Sua alma é minha Seu desgraçado Pronto Peguei de volta a vida Que você tirou de mim Seu arqueiro desgraçado Boroto Monk Não faz nada Vamos ver Ninja Vamos tacar uma arminha em cima dele Porque é muito da hora Tacar arma nos outros Vamos ver Eu vou atirar Arc Knife Eu peguei várias Sete turnos de dano Ó Andando razoável Toma Agora Rafa Rafa Minha amiga Vamos ver Role Botar já tá acabando Vamos mandar um role Na tua cara Aí Você não vai conseguir Sobreviver a esse golpe Ah Tem um cavaleiro escondido Ali ainda Ah Desgraçado Estava escondido aí Né Tá bom Não tô com medo de vocês Vocês são um bando de bandeirantes Sem talo lento Vão perder tudo pra mim Então É isso aí Toma Cadê Não Você vai morrer Que eu sei Você é um inútil Vai morrer Então Volto de Dakar Você Andando na terra razoável 140 É muito justo Se o Hansa jogar agora Eu agradeço Não É a Agrius Agrius Vamos ver se você mata Com o Holy Explosion Não Você não mata Então Eu vou mandar Crush Punch Que eu quero tentar matar você A morte do planeta Crush Punch Vai Não Não matou Mas valeu a tentativa É dano Agora Rafa Use Holly Pra acabar com aquele Monk Ele nem vai ver o que atingiu ele Simplesmente um clarão branco E Morreu Bem Os amigos dele Vai ver o que aconteceu É Mas ele mesmo não Foi pro céu Coitado Ou não né É mas ele tá jogando do lado dos vilão Mas ele não sabe que ele é vilão Então Todo mundo é vilão Ok Ah Ramo E agora Eu queria pegar aquele cara Mas não dá Ele tá muito longe Pegar o cara Onzari Isso tá muito Amizade hoje Nesse vídeo hein Melhor parar com isso Ah Diamond Sword O dano não é alto Ah vai pode ser Diamond Sword tem um monte Ah um monte é 3 né Mas beleza Mestre da criação Impedimos a sua ajuda Ramo Vai Ramo Diferente do Final Fantasy V Mesmo aí no final do jogo Ramo é muito útil Diferente do Final Fantasy V Que fica tipo Inútil Não Ramo até que é bom Acontece que a Sidra Geralmente substitui ele Mas o Ramo ainda sim É muito bom É que Samo É Eu admito que Tirando o Bahamute As Samo Não são muito encorajadas No Final Fantasy V Mas isso é assunto Para outro vídeo Vamos matar logo Esse cavaleiro aqui Com o Reventander Da Rafa Porque isso sim é forte Vai Reventander É duvido que eu vou atingir né Mas Vale a pena tentar Vai Rafa Vai Rafa Vai Rafa Ô Rafa Acerta filha Um hit só tá bom Só um hit Rafa Ela deu uns 9 hits Mas ela acertou Ah mas tá bom vai A chance era baixa Eu já sabia disso O importante é que eu Nossa Ele conseguiu guardar O último golpe Filho da mãe E ainda é por trás Ô amizade Ele pegou a adaga do ninja Por trás Que é isso Mas tudo bem Matei ele agora Fim de batalha Deixa isso pra mim Estou contando com você Rafa Eu sou um com o deus do tempo Abre este portão Abre este portão Eu não deixarei que você vá Belas palavras Rafa Muito pretencioso Pro meu gosto E assim termina E assim termina O primeiro vídeo Da saga Sei lá Não Não diria É Quer saber Vou tentar postar tudo hoje Tô falando isso Eu acho que hoje é Sexta-feira Talvez os vídeos saiam no sábado Mas vou tentar exterminar Essa série logo de uma vez Pelo menos a parte do chefe Vai Começando outra mini maratona Aqui e agora Vamos salvar em outra data Aqui pra baixo E tentar gravar isso agora É Vamos gravar isso agora Então É isso pessoal Obrigado a todos que me assistiram até aqui Se gostou do vídeo Deixa o gostei embaixo O favorito também ajuda pra caramba A maneira de gostar do canal Se não é inscrito ainda Se inscreve aí E passe a acompanhar nos outros vídeos Tem muita série rolando Muita besteira pra ser falada Muito vídeo pra fazer Então é isso aí Aqui é o linker Eu vou ficando por aqui E tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho